Bom dia, meninas! Eu vim mostrar pra vocês os meus esmaltes. São alguns que eu gosto. Na verdade, eu gosto de todos que eu tenho, mas eu tenho uma variedade grande. Não é a 100, mas eu tenho bastante. Aí eu selecionei só 5 pra mostrar pra vocês hoje. Se vocês gostarem, deixem aqui nos comentários que eu sempre vou mostrando as novidades. As cores novas, as que eu tô gostando no momento, que eu tô usando mais. Pra não ficar um vídeo também muito longo, tá, meus amores? Ó, vou começar por esse, ó. Equilibrista, tá vendo? Da Colorama. Ele é um rosa puxado pro lilás. Muito lindo esse. Ih, tá acabando, ó. Não tô achando mais, mas eu vou procurar, não vou desistir, não. Tem esse aqui, ó. Que esse aqui é da Jequiti. A minha vizinha, ela vende Jequiti. Então, ela vira e mexe, ela vem aqui com uma bolsa, porque ela sabe que eu gosto, com uma bolsa de esmalte de Jequiti. Aí vende a 5 reais. Tem vezes que sai por 7,90 na revista. O nome desse aqui, deixa eu ver se eu... É, Fuji. Minha, olha como é que ele é. Lindo, olha. Eu tô usando ele, ó. Esse aqui, ó. Da Filha Única. Lindo, né? Prata, perolado, lindo. Eu sempre faço o Filha Única. Mas no Ano Novo, eu pintei com esse. Prata aqui. Ano Novo, né? Combina. Ó. Também amo esse. Uso bastante. É o Curtida Colorama. Muito lindo esse tom de azul. Tem vários tons de azul, mas esse eu com mais uso. Amo esse tom de azul. Gosto muito desse branquinho aqui, ó. Principalmente pro pé, ó. É o Sonho, da Impala. Também é perolado, ó. Branquinho, eu passo com renda por baixo. Fica muito lindo. E por último, esse aqui, ó. Que é o Sexy da Colorama. Que é esse aqui, ó. Que eu tô usando. Ih, tá manchado. Vou mostrar com esse aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Muito lindo. Então, meninas. Foi esse, tá? Os meus esmaltes que eu escolhi pra mostrar pra vocês. Se vocês gostarem, vocês podem... Eu vou deixar ele no comentário. Eu vou mostrando os próximos. As coisinhas que eu vou comprando. Eu tô sempre comprando. Eu não me pego a marca. Eu vou comprando pela cor mesmo. E vou testando. Se for bom, ter uma durabilidade boa, eu vou... Incluindo na minha comprinha. Se eu ver também que sai muito rápido, mesmo eu gostando da cor, eu paro de comprar. Então, eu uso muito, assim. Colorama, Risqué, Impala, da Jiquiti. Comprei um da Vult. Mas, assim, olhei na embalagem. Eu achei ele bonito. Mas, quando eu pintei na minha unha, eu não gostei. Então, eu deixei pra usar na minha mãe. Que eu faço a linha da minha mãe, né? Aí, eu não gostei não. Porque eu achei ele muito forte pra minha cor. Porque, como eu sou clarinha... Porque no vídeo não apareceu, eu sou tão clarinha, não. Mas, eu sou bem clarinha. Então, tem os tons que ficam muito chamativos. Eu sou muito, assim, de usar coisa mais clara. Tá bom? Então, o videozinho foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam aqui abaixo no canal. Pra receber os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo.